Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que bom receber você, filho, filha. Hoje, sexta-feira, segunda semana da Páscoa, dia 12 de abril. Muito bom ter você aqui. Olha, quero que você coloque aqui nos nossos comentários os seus pedidos de oração. O padre quer rezar por você, por essas intenções, tá? Tá? Quero mais uma vez agradecer você que viveu essa dinâmica de lives comigo na quaresma. Como foi bom, né, gente? Quanto Deus fez. Ó, vai vir mais, mais pra frente, hein? Tô discernindo se eu faço mais lives na quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Nos 40 dias com São Miguel aí, dia 15 de agosto até 29 de setembro. Tô discernindo aí, peço a sua oração, tá? E graças a Deus, né? Foi uma bênção. A gente vai pra frente aí na evangelização. Olha, quero convidar você a aparecer aqui no canal amanhã, viu? Apareça no canal amanhã, sábado e domingo o povo some. Pelo contrário, venha, ouça a homilia. Você tem mais tempo, né? Então, escolhe uma playlist do canal pra deixar rolando também, tá bom? O evangelho está em João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele bem sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram. Aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam Este é verdadeiramente o profeta. Aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, amado filho, amada filha, essa citação, eu gosto demais, a multiplicação dos pães é fantástica. Eles tinham um pouquinho ali, né? Cinco pães e dois peixes. Deus, muitas vezes, pega também o nosso pouquinho, o que a gente consegue fazer. Ainda que diante do problema, né? O que a gente consiga fazer é muito pouco. Se a gente dá esse pouco, o nosso tudo, com amor, Deus multiplica. Sabe? Ele está sempre pronto a multiplicar o nosso pouco. A multiplicar a nossa fé. Mas veja bem, essa passagem também fala de fé. Fala de fé. Porque Jesus sabia o que ele ia fazer ali, né? Os discípulos estavam desesperados, porque tinha uma multidão para alimentar. Se eles fossem embora, eles iam desmaiar no deserto, poderiam morrer, né? Porque é um lugar muito seco ali, não tinha água, não tinha comida. Mas Jesus sabia o que ele ia fazer. E ele foi testando a fé dos discípulos. Como muitas vezes ele testa a minha sua fé. Às vezes, Deus permite, filho ou filha, que nós enfrentemos dificuldades, não para nos humilhar, para nos destruir, mas para testar a nossa fé. Para provar a nossa fé. E para nos fazer crescer de fé em fé. E você sabe, o catecismo da Igreja Católica, no número 161, citando aqui Hebreus 11, 6, diz, né? Sem fé não há salvação. Para obter a salvação, é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Porque sem a fé não é possível agradar a Deus. Como eu disse, Hebreus 11, 6. Depois o catecismo continua. É preciso perseverar na fé até o fim. Quando a gente está passando uma situação difícil, por exemplo, uma multidão para alimentar, metáfora, e pouco para resolver o problema, talvez você pode nomear aí a sua situação, a multidão dos seus problemas, a multidão do filho na droga, a multidão da falta de dinheiro, a multidão do problema conjugal. Jesus está falando, Ei, calma, tenha fé, olha para mim, não desanima, eu vou multiplicar o seu pouco, continua dando o seu melhor, continua amando, continua rezando, continua fazendo o seu melhor, eu sou Deus. Eu não vou desistir de você. Tenha fé, sobretudo na adversidade. Fé é para os momentos difíceis. Fé é para as situações adversas, não para situações boas. E veja bem, quando o diabo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele ataca na pessoa é a fé. É a fé. Ele começa a semear dúvidas, ele começa a fazer você acreditar que Deus não te ama, que Deus não cuida de você, que Deus é um pai ausente, que você está passando uma situação difícil e não tem como resolver. Não deixe o inimigo abalar a sua fé, porque Deus continua no controle, acontece o que acontecer. Mas é preciso alimentar a fé. Como se alimenta a fé? Através da oração, através da leitura da Bíblia, na qual a gente vê as promessas de Deus sendo feitas e sendo cumpridas. Através da leitura da vida dos santos, assistir filme da vida dos santos é muito importante. Alimente a sua fé, os sacramentos, a comunhão, a confissão, alimentam a nossa fé, não deixe de alimentar a sua fé. E como diz a Carta aos Hebreus, capítulo 1, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. A palavra original do grego, certeza do que se espera, era pistis eupisomenon, que queria dizer é a certeza certeira do que a gente não vê, mas ainda espera. A fé é a certeza certeira daquilo que a gente não vê, mas que a gente está esperando a certeza que Deus vai fazer. É uma certeza certeira. Esperar não é fácil, mas, como dizia Santa Teresa d'Ávila, tudo que vale a pena possuir, vale a pena esperar. Espere em Deus fazendo o seu melhor. A vitória vai vir no final da prova, mas vai vir. E o que acontece até lá, até o final da prova? Espera. Então, viva a espera, espere em Deus com confiança, não desista, espere trabalhando, fazendo o seu melhor, mas espere em Deus. Nós estamos na época da comida congelada pronta, da rápida locomoção, do delivery, das redes sociais. A gente vive ansioso e afobado, mas veja bem, Deus faz as coisas através do processo. Quando as provas e tribulações chegam, a gente tem que esperar em Deus, viver do jeito dEle, sem desesperar, que no final, sabe, Ele vai nos dar uma vitória fantástica. A fé, ela não é digital, ela é analógica, ela é no processo, mas tenha fé. Deus não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você, Ele está trabalhando para o seu bem, creia. Vou deixar como dica, você ouvi hoje, a minha canção, você que ainda não ouviu, Deus não desistiu de você. Acabando aqui, digita aí no YouTube, Deus não desistiu de você, Pai da Danza Donar, uma mensagem de Deus para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desce sobre vós, sob a água, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Digita aqui agora, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para mim, é a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Ah, e também, escreve nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, que Deus está pedindo para você. Uma abençoada sexta-feira, e amanhã vem no canal, domingo também, não some, não tira folga de Deus no final de semana. Deus abençoe.